A gente sempre tem o costume de falar dos jogadores que fazem os gols, não sei se você percebeu isso, mas acho que hoje são jogadores relevantes porque o Thiago Martins é o atleta que mais atuou nessa temporada, foi uma aposta sua para ser titular na zaga. Então o Thiago Martins fez o gol dele, ele que se falasse do jogo, e o Thiago Martins e também o Borja, uma avaliação. E depois uma para o Diogo, se agora dá para respirar aliviado e pensar livre na final contra o Corinthians. A gente sabia que nós teremos um adversário bastante fechado, imaginávamos até essa escalação do Aliança que eles teriam um jogador mais leve na frente para puxar os contra-ataques, defender em bloco médio e baixo e nos contra-atacar, mas a opção foi de levar um time mais pesado para o enfrentamento físico. E se a gente não conseguisse imprimir um ritmo forte desde o início, fazendo o nosso gol, o tempo passaria e reforçaria a estratégia do adversário. E a gente conseguiu um gol logo cedo, numa jogada de bola parada, em que a gente tinha identificado já uma pequena ausência de jogadores no primeiro pau, e que a gente poderia, numa bola parada lateral, levar vantagem com o bloqueio, uma passagem do Antônio, como foi o caso, e a complementando com o Thiago fazendo o gol, posteriormente a bola bater no poste. Depois disso, lá pelos 30, a gente criou pelo menos duas ou três oportunidades de ampliar a partida, e o adversário subiu um pouquinho a marcação, entrou para dentro do nosso campo, e a gente não baixou o número de jogadores suficiente para a gente sair tocando a bola, e perdemos duas bolas importantes que poderiam ter nos causado problema. Em um segundo tempo, daí mais controlado, a gente conseguiu fazer o nosso gol no Miguel, que vive um grande momento. Hoje teve uma bola no poste, no primeiro, uma cabeçada, o seu gol, está muito bem. E conseguimos confirmar essa vitória que nos dá vantagem nesse momento, e a partir de agora é pensar no clássico. Qual foi a sua pergunta? Pensar agora tranquilamente, não tranquilamente, mas ter o foco só no Corinthians, porque antes dessa partida as pessoas diziam, vou ter que pensar na Alianza Lima primeiro. Sim, primeiramente vamos curtir essa vitória, foi uma vitória importante para nós na Libertadores, e amanhã já com o pensamento na final, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas nós estamos preparados, e vamos em busca desse título, que já faz dez anos que o Palmeiras não conquista. Roger, boa noite. Se a gente pegar alguns dos principais jogos do Palmeiras no ano, os clássicos, contra o Santos aqui, contra o Santos no primeiro jogo no Paquimbu, contra o São Paulo aqui, contra o Corinthians sábado, jogo de hoje, todos os jogos que o Palmeiras marca gols no começo das partidas, contra o Santos aqui no começo dos dois tempos, assim como hoje. dá a entender que é uma característica dessa equipe começar os tempos, ou começar o jogo de maneira bem forte. Você acha que esse é o modelo, essa é a proposta ideal de jogo, também para o fim de semana, com a vantagem que o Palmeiras já adquiriu? E também queria depois saber do Diogo, como é que ele tem visto a disputa com o Vitor Luiz, se ele acha que o Vitor aproveitou bem o espaço que você deu com a sua lesão? A gente assumiu essa característica, justamente por a gente ter jogadores que podem, dentro do campo de ataque, propor um jogo mais de pressão, e fazer com que ou a gente consiga roubar a bola perto do gol, ou permita que essa bola seja quebrada lá para frente, e a gente possa, disputando a primeira, com os nossos zagueiros que são bons em bola aérea, ficar com ela no segundo tempo da disputa. É uma característica que, particularmente, eu gosto nas equipes, nas minhas equipes, de você iniciar intenso, procurando o gol. Obviamente, não vai ser a todo momento que você consegue fazer o gol, mas tem um fator também emocional ligado a isso. Você fragiliza o adversário emocionalmente, à medida que você imprime intensidades, no início dos dois tempos, e pode trazer, não fazendo o gol, trazer parte do jogo emocional para o seu lado, e levar uma vantagem no decorrer da partida. Então, a estratégia para o final de semana, a gente ainda vai organizar, revendo o jogo, eu não tive nem oportunidade ainda de rever o jogo, porque a gente se concentrou no jogo da Libertadores. Agora, a partir de amanhã, a gente rever o jogo novamente, e para montar a estratégia, é para o final de semana. Então, eu acho que sim, eu acho que o Vitor está muito bem. Fiquei três meses fora, então, ele teve muitas oportunidades para jogar. Mas o mais importante agora, eu acho que é a minha volta, acho que eu estava precisando desse jogo, de uma oportunidade, e tive ela. E sinto ainda um pouco a falta de ritmo, mas acho que hoje foi bom, foi bom pela primeira partida, senti um pouco ainda de cãibra no final ali, por causa do desgaste. Mas eu não tenho vaidade nenhuma, quando eu vim para o Palmeiras, eu não vim com o contrato falando que eu iria jogar. Lógico que eu vou procurar meu espaço, todo jogador quer jogar, e eu não sou diferente, sou um jogador ambicioso, vim para o Palmeiras com pensamentos grandes, então, eu vou atrás do meu espaço. Sei que fiquei três meses fora, mas agora eu estou de volta, e pode ter certeza que eu vou buscar o meu espaço. Roger, tudo bem? Eu queria saber de você se a partida que o Moisés fez hoje, eu credencia a ser um dos principais jogadores que podem substituir o Felipe Melo no final de semana, já que está suspenso. E para o Diogo, aproveitar que o comandante está aí do lado, você já jogou junto com o Victor Luiz, em algumas partidas no Botafogo, você em outra função. De repente, é algo que você também projeta, de repente, numa ocasião? O Moisés hoje correu uma barbaridade dentro do campo, estava em todos os lugares do campo, era onipresente a figura do Moisés no campo de jogo inteiro. Isso, em primeiro lugar, valoriza e nos dá a convicção e a certeza de que o caminho acertado de uma pré-temporada estendida foi muito bem planejada e executada, e hoje a gente pode ter o Moisés na plenitude da sua forma. Sem dúvida nenhuma, ele sai na frente para o final de semana, para o Clássico, substituindo o Felipe, ausente, pela expulsão. Mas eu tenho outras opções também, mas o Moisés acaba saindo na frente, acho que é o primeiro jogo que ele faz do início ao fim, se comportou muito bem e me dá uma sustentação defensiva, sem eu perder jogo, estando em campo plenamente. Então, sobre jogar na linha da frente, acho que foi uma oportunidade que eu tive no Botafogo, por falta de jogadores na época lá, os jogadores que jogavam nessa função machucaram e pelas características de jogo que eu tinha, o Jair optou por eu fazer esse jogador da segunda linha na frente, o Vitor atrás, até pela característica do Vitor de ser um jogador mais forte na marcação, mas não é minha função, sou lateral, quero jogar na lateral. Claro, se algum dia, em uma hipótese, no meio do jogo, o professor optar, precisar, claro, eu vou fazer. Mas acho que aqui no Palmeiras tem jogadores que fazem a função bem e acho que não precisa da minha participação ali. Roger, já projetando o jogo do final de semana, hoje o Lucas Lima e o Borja atuaram 75 minutos e o Dudu atuou os 90 minutos. Isso, de alguma forma, o desgaste físico desses três jogadores, principalmente, esse desgaste te preocupa para o clássico, para a final do Campeonato Paulista do final de semana e gostaria que você falasse também sobre o treino aberto. O Galhote confirmou há pouco que vai acontecer esse treino aberto, se isso muda alguma coisa para você, se você é a favor. E para o Diogo, foi a primeira vez que você jogou com a torcida do Palmeiras, dentro do gramado. Você imaginou que fosse demorar tanto tempo para ter esse contato com a torcida e como que foi esse primeiro contato com a torcida do Palmeiras? Desculpa, qual foi a primeira pergunta mesmo? Sobre três jogadores que, teoricamente, tiveram um desgaste grande. Lucas Lima e Borja jogaram os 35 minutos e o... Ah, se preocupam, né? Não porque o tempo de recuperação é o suficiente para que você consiga voltar e encher os tubos de novo. A questão é, como eu sempre tenho dito, a densidade desses jogos a cada três dias, com menos de 90 horas, 100 horas que você precisa para ter os estoques de glicogênio muscular e hepático das reservas de energia restabelecida, você entra 100% no jogo, depois você entra 95% no próximo, entra 90%, e, além de cansar mais rápido, você corre o risco de lesão. As ausências hoje foram por problemas específicos, pontuais, né? A gente não preservou ninguém em função apenas do desgaste, mas é porque ou não se recuperaram bem de um jogo para o outro e tiveram algum pequeno problema, como foi o caso do Vitor e do Rocha, que já fez uma recuperação rápida e não apropriada para poder estar no primeiro clássico. Então, a partir de agora, a gente foca, continua focando no descanso para que todo mundo esteja bem no final de semana e vamos estar. Ah, com relação ao treino, ótima, ótima notícia, é importante o apoio do nosso torcedor. A gente vinha tentando desenhar essa iniciativa e, felizmente, ela vai poder acontecer. Claro que, nesse dia do treino aberto, vou tentar mostrar o menos possível. Tudo que eu tiver que fazer da estratégia será feito até a antevéspera do clássico. Estava ansioso, estava ansioso, sim. Não acharia que ia demorar tanto, mas houve essa fatalidade de ter machucado, né? Mas o mais importante é focar no agora, né? Estou bem. E foi muito bom sentir o gostinho de estar jogando em casa, né? A torcida. Quando eu vim jogar contra, eu sempre percebi que a torcida do Palmeiras é uma torcida que incentiva muito, né? Então, estava ansioso por isso. Acho que foi bom. Foi bom pela primeira vez. Roger, boa noite. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre o Jailson, liberado para esse jogo da final. Como é que você recebeu essa notícia? E ontem o Moisés foi perguntado por um colega, eu quero te ouvir também. Esse clima que parte da imprensa está criando de Palmeiras já está com uma mão na taça, Palmeiras já está comemorando o título, enfim. Os jogadores estão querendo deixar claro que esse discurso internamente não está rolando. Eu queria te ouvir. Como é que você está vendo essa repercussão? E se tudo isso pode dar uma motivação a mais para mostrar que, olha, vamos entrar focado, não tem nada disso. Essas duas perguntas, por favor. E, Diogo, o torcedor ficou preocupado na hora que você caiu ali no gramado? Você sentiu alguma coisa? Está tudo bem? Então, que bom que o Jailson está liberado, né? E já cumpriu o que deveria cumprir e está pronto para a decisão. A gente estava acompanhando ali as notícias a respeito antes do jogo, do nosso jogo efetivamente começar. E é muito importante, gente, poder contar com ele na decisão. Agora, segunda questão? Não, não entra no vestiário. Para mim, como eu não costumo acompanhar, então, acaba que não chega as informações de qual o clima que está lá fora, do que estão falando, o que estão apontando. eu sei que os atletas veem muita coisa, tem mídias, chega muita coisa, saem na rua, tem o otimismo do torcedor. O otimismo do torcedor nós queremos sempre. Agora, o clima já ganhou, que a vantagem é muito grande, isso a gente não trabalha. se a gente perceber algo dentro do vestiário, a gente começa a atuar para não permitir que isso aconteça. Comigo, tudo bem, acho que só foi apenas cãibra, acho que pelo tempo parado, pesou um pouquinho no final do jogo, um desgaste, e já deu a minha cota de estar machucado, nunca fui um atleta de se machucar, mas aconteceu, mas já deu, estou bem. Boa noite. Roger, eu queria que você dissesse para a gente o quanto esse jogo de hoje, apesar de toda a importância dentro de um grupo, sabendo que vocês têm dois confrontos com o Boca, chegar aos seis pontos era muito importante, mas o quanto que esse jogo de hoje ajuda nessa decisão que vocês têm no final de semana, e eu queria que você falasse também a respeito das suas escolhas, das alterações que você precisou fazer em alguns casos para esse jogo de hoje também? Durante o jogo? Antes, na prévia. As alterações, a importância do jogo era grande e alta por dois motivos, e o primeiro, bem importante, era que a gente só conseguiria confirmar e transformar os três pontos que nós conquistamos fora de casa, efetivamente, se nós confirmássemos em casa. Foi isso que eu salentei para os atletas na reunião pré-jogo. Em caso de empate, seriam quatro pontos, seria o mesmo que empatar fora e ganhar em casa, mas os seis pontos e a vitória que nos daria a confirmação do resultado importante que nós buscamos fora. Então, é importante e o jogo também te dar confiança, a vitória atuando bem te dar confiança para o final de semana, não tenha dúvida disso. Agora, com relação às mudanças, como eu disse, elas foram pontuais e não foram para preservar ninguém entendendo o final de semana. Era dar devida importância, no primeiro lugar, tirar aqueles que tinham problemas pontuais e colocar aqueles que estavam descansados e a gente pudesse manter alta a nossa chance de vitória. se a gente tem um grupo com qualidade, eu tenho por dever e obrigação junto com os departamentos analisar essas questões e levar aqueles que estão nas melhores condições para o jogo. Diogo, de você eu queria saber como é que tem sido trabalhar com o Roger, que é um desses treinadores da nova geração que muita gente acredita e elogia muito na qualidade dele. Como é que tem sido esse trabalho para você? Tem sido bom, assim que quando eu acertei aqui no Palmeiras que o Ale falou que seria o Roger, eu fiquei muito empolgado por ele ser dessa nova geração. É um treinador muito inteligente, tem uns treinos muito inteligentes e tenho procurado aprender com ele. Igual vocês sabem, fiquei três meses fora e agora que eu voltei estou tentando aproveitar ao máximo esses treinos para entrar na forma de jogo que ele gosta. Então, assim, acho que estamos aprendendo muito, o grupo tem aprendido muito com ele. Então, acho que eu supervalorizo o treinador que é inteligente como ele, que estuda bastante e isso nos ajuda muito porque nos jogos ele nos passa muito detalhadamente o que o adversário faz. Então, assim, acho que isso nos ajuda muito. Então, acho que o nosso grupo tem muito a crescer com ele. Roger, você mesmo disse que o gol do Palmeiras no comecinho mexe com o emocional. Eu sei que são competições diferentes, mas dá para tirar alguma coisa desse emocional, desse jogo de hoje, dessa intensidade, dessa vitória incontestável para o jogo de domingo? Ou seja, você consegue transformar isso em gasolina, vamos dizer assim? Combustível, sim, sem dúvida. Como eu disse, a gente leva a confiança desse jogo. E o que eu tenho assalentado e pedido para os atletas é que a gente consiga evoluir um pouco a cada jogo, independente da competição e dependendo do adversário. Se a gente conseguir evoluir um percentual, mesmo que seja um pequeno, na questão da intensidade, na questão da concentração, do jogo coletivo, a tendência é que, à medida que os jogos vão acontecendo, a gente vai se tornar uma equipe cada vez mais capaz de executar tudo durante a maior parte do tempo. E não tenha dúvida, as vitórias consistentes de uma competição você leva a confiança para a outra, ainda mais para uma decisão como a gente vai ter no final de semana. Diogo, é cultural, o jogador brasileiro não gosta de ficar no banco, não entende o banco, às vezes, chia com o técnico. Você acha que o Palmeiras está ensinando ou fazendo vocês mudarem um pouquinho isso com o tanto de gente boa que tem aí? Isso é bom, eu acho que o cara não gostar de ficar no banco, isso é bom, isso incentiva ele a trabalhar mais para criar uma confusão na cabeça do treinador. Acho que nós temos um grupo muito forte e nós não temos, eu pelo menos, e tenho certeza que todos não têm vaidade nenhuma, acho que nós vamos esperar esses momentos que ele precisar de nós e esses momentos, as oportunidades tem que ir bem para criar uma confusão na cabeça dele, senão isso vai dar autoridade para ele para te deixar no banco sempre. então você tem que mostrar, tem que aproveitar as oportunidades. Roger, claro que o foco agora é o Corinthians domingo, mas você mesmo disse que hoje foram mudanças pontuais, mas depois tem o Boca, depois tem o Campeonato Brasileiro, quer dizer que a tendência então é você sempre manter basicamente os 11 assim que for possível, claro, e não ficar trocando tanto o time. Não, como eu disse, o que não pode acontecer e não deve acontecer é a gente abrir mão de usar o nosso grupo da melhor forma possível. hoje a gente foi com quatro jogadores diferentes por motivações diferentes, algumas pela estratégia, outras pelo, como eu disse, por problemas pontuais, mas sempre valorizando o adversário, valorizando a competição que a gente tem à disposição. Por vezes as mudanças elas são para que tu consiga manter o mesmo nível de intensidade e consigam manter a alta chance de vencer o adversário. Não por exclusivamente tu preservar jogadores que podem estar com alto desgaste. Agora a gente tem que levar em consideração isso. Não há possibilidade de você conseguir fazer o número de jogos que há no ano no nosso calendário deixando e abrindo mão por vezes de você tirar um jogador ou outro da partida. Mas a ideia vai ser sempre avaliar jogo a jogo. Ver quais são os mais propensos a ter lesão. A gente sabe que os times que tem menos lesões sem deixar de levar o atleta no limite da sua performance tem mais chance de ter sempre os melhores em campo e isso aumenta as chances de vitória. Então é estudar jogo a jogo. Não tem como fazer diferente e ver aqueles que estão nas melhores condições para ir para o campo. Como está sendo viver essa rivalidade entre Palmeiras e Corinthians essa semana? Você que olhava isso de fora como está sendo? Bom, é um clássico diferente, um clássico que é muito difícil, mas como falei nós estamos preparados para manter o foco nessa final porque precisamos ganhar. Como falei são 10 anos que o Palmeiras não consegue ser campeão do Paulista. Temos uma pequena vantagem, mas não devemos abraçar essa vantagem. Acho que nós vamos jogar diante do nosso torcedor na nossa casa. Então temos que ir em busca desse título que é muito importante para nós. Roger, mais como cidadão, se você já viu na sua carreira como jogador ou como treinador o fato de treino aberto ser tão comentado e se isso te causa estranheza do fato das autoridades não garantirem a segurança dos dois treinos de sábado. Como que você encara isso? e se isso é bom ou ruim para você ter o treino aberto? Como que você vai explorar isso? Do ponto de vista do apoio do nosso torcedor é ótimo. Como eu disse, a gente já vinha tentando construir essa iniciativa em função do desejo do torcedor de estar perto e apoiando principalmente nesse momento de decisão. Então, para a gente é ótimo com relação ao receio relacionado à segurança essa não é a minha parte mas o que a gente quer é que cada uma das torcidas possa apoiar o seu time sem que haja maiores problemas. Nós temos a certeza que para a gente o melhor é a gente ter o nosso torcedor ao lado. Agora o nosso treino está marcado para que a gente esteja ao lado do nosso torcedor mas se houver alguma outra contraindicação ou uma negativa disso a gente pode avaliar diferente mas a gente vai ficar feliz se a gente puder ter o torcedor lá com a gente. Bom, Gênero só voltando a falar do Tiago Martins o que te levou a escolher esse atleta por exemplo com várias opções que você tinha dentro do elenco dar confiança a ele para ele ser titular e até vou repetir o número aqui ele foi o jogador que mais atuou no Palmeiras nessa temporada e agora fez o gol dele com a camisa do Palmeiras na partida. O que me levou a escalar ele foi o dia a dia o dia a dia a mostra daqueles 12 dias que a gente teve de treinamento antes do primeiro jogo na estreia assim como todos os outros que foram opção naquele momento para começar o ano e coletivamente ajustar a equipe para que os zagueiros possam estar o mais protegidos possível para que possam atuar na sua área de segurança que é perto da área os arredores da área e principalmente dentro da área tanto ele quanto o Tonhão são jogadores jovens que já vestiram a camisa do Palmeiras em muitas outras oportunidades no caso do Thiago já vestiu em muitas outras oportunidades e eu sabia que não sentiria e a dupla ficou bem afinada os dois jogadores se entendem bem e para mim é importante essa repetição foram talvez tenha os dois jogadores que mais ficaram em campo porque cada partida que jogam juntos o sincronismo aumenta o entrosamento também Roger boa noite boa noite você já falou bastante sobre recuperação dos jogadores dessa maratona de jogos o quão importante é a recuperação eu queria saber se você no seu preparo para um jogo tão importante agora como uma final você tem seus momentos de pausa você consegue chegar na sua casa e desligar totalmente ou você é mais daquele carapilhado que fica pensando nisso o tempo todo não, é necessário é necessário porque senão não há não há cabeça nem corpo que aguenta permanecer 24 horas ligado no futebol como eu digo para vocês eu não vejo eu não vejo eu não vejo jogo eu nem sabia que hoje tinha tido jogo da Champions de tarde nem viu o golaço do Cristiano vi só depois que me mandaram uma dúzia de gifts com o golaço dele pelos grupos de amigos eu pouco assisto TV eu faço minhas concentrações em casa eu faço minhas atividades físicas diariamente como eu sou educador físico eu tenho um mini estudo de pilates em casa onde eu faço minhas atividades para que eu mantenha minha saúde física e mental em dia porque como eu disse a carga é bastante pesada nós somos muito bem remunerados está tudo certo a gente vive isso há muito tempo mas eu preciso me manter saudável e muitas vezes é ficar ausente do que acontece lá fora para que eu consiga tomar minhas decisões pautado no que eu tenho de convicções então é necessário é necessário amanhã amanhã de tarde ter uma manhã de folga amanhã de tarde é mergulhar de novo como eu disse eu não consegui nem ver o jogo o nosso primeiro jogo contra o Corinthians porque já tinha os jogos do Aliança para ver a partir da manhã de tarde a gente volta as atenções amanhã de manhã tem uma pausa Diogo nesse tempo que você ficou de fora até hoje a sua estreia em casa no seu ponto de vista qual que é o grande mérito do Palmeiras em estar nessa final de campeonato? acho que um grupo forte acho que e um grupo trabalhador foi um grupo que percebi muito que gosta muito de trabalhar e juntou com um treinador que é muito inteligente então acho que estamos formando um grupo forte né isso mostra porque estamos chegando chegamos na final né então acho que isso acho que o grupo forte um grupo trabalhador acho que isso que nos levou a chegar à final boa noite boa noite gente E aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?